Boa tarde pessoal, eu me chamo Davi Esdras Oliveira Guiá. Eu quero comunicar aqui a vocês, os itaremenses daqui da minha cidade de Itarema, o povo itaremense, que não fiquem acreditando aí nesse absurdo que está acontecendo no nosso hospital aí não, porque tudo isso aí é um esquema político. A minha avó foi sábado para o hospital aí de Itarema e foi liberada ontem. Passou cinco dias tomando soro na veia, tomando soro, fizeram o exame do Covid-19 e não mandaram o exame para a minha família. Não mandaram. Ou seja, falsificaram esse exame dizendo que a minha avó estava com a coronavírus e ela não estava, era apenas uma gripe forte que ela estava. Me diga aí como é que uma pessoa com cinco dias tomando soro na veia vai ficar boa de um coronavírus ainda quando recebe alta aí do hospital, ainda dizem que foi curada desse coronavírus. Me explica isso aí. Ô seu Camilo Santana, governador do estado aqui do Ceará, prefeito também de Itarema, vocês estão nesses esquemas aí, eu posso até levar um processo, mas a verdade um dia vai ser revelada, custe o que custar. Em nome do Senhor Jesus, a verdade um dia vai ser revelada e a casa vai cair. Obrigado. Obrigado.